olá meus queridíssimos amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo ajuda linux 365 dias de linux com 365 dicas de linux para vocês tutoriais sugestões tá e hoje eu vou falar um pouquinho é uma conta na verdade vou continuar o vídeo de ontem que a gente começou um tutorial sobre vim né e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modo de comandos do vim tá lembrando que o vim tem dois modos modo de edição e modo de comando então a gente vai abrir nosso arquivo tutorial.txt que a gente estava trabalhando nele ontem a gente tem que entrar no modo de edição seus comandos e entrar no modo de comandos e tem que entrar com o esco e aí agora a gente vai começar a falar sobre alguns comandos interessantes aqui vamos lá dd remove linha aqui ó dd o ando é pra quem não sabe o ando é assim é fiz alguma besteira o né por exemplo apaguei uma linha aqui aqui o volta besteira que você fez ok e quantas vezes você quiser digitar o pd também eu quero por exemplo apagar duas linhas e eu posso estar n o dd ok gente vocês conseguiram entender aqui você vai estar 5 dd para que ela apagar essas duas linhas que você vai estar 2 dd viu você apagou essas duas linhas eu quero copiar uma linha copia a linha cola a linha tá como é que funciona isso você vai dar um y y e depois o p tá mesma coisa também o deixa eu botar aqui o n y y copia n linhas ok então você vai quero botar quero copiar duas linhas você vai dar 2 y y p tá vendo ele colou duas linhas ok vamos lá x x apaga o carácter agora vamos falar um pouquinho sobre comandos para salvar né salvar tem mais algum comando interessante assim o básico é isso tá gente assim minha ideia aqui é para você se virar se eu puder abrir um arquivo no unix no linux de comandos a papá digita ali tira aqui e tal entendeu e só vem com o tempo tá vamos lá se você quiser comandos vai lá para gravação né isso aqui é dois pontos então acho que dois pontos w que salva arquivo e sai a mesma coisa o x ok salva arquivo e sai se você quiser sair sem salvar vamos lá se eu tenho mais coisa aqui dd moda edição eu acho que basicamente isso mas eu tenho certeza que quando eu desligar essa câmera vou lembrar de outro comando mas assim se tiverem dúvida coloca aqui embaixo tá eu vou deixar esse comentário zinho aqui também para vocês aqui nos dois vídeos que a gente tá fazendo tá bom espero que vocês tenham gostado da tutorial rápido do vim se gostou dá um joinha se não gostou no curso desse seu comentário e a gente se vê amanhã tchau tchau pessoal um abraço tchau 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 tchau